Sabe, graças a Deus eu não tenho desistência. Tivemos uma menina que nós convidamos ela a desistir. A gente convidou ela a desistir, tadinha, porque ela tinha perdido recentemente o avô dela. E ela preparando o idoso, na hora ali, ela começou a meio que confundir e achar que parecia com o avô dela. E ela começou a chorar. E a gente falou, olha, vai, seu dinheiro tá aqui, não tem problema, quer de volta. Se não quer de volta, você volta a um outro momento. Portanto, retorna, ela retornou, terminou o curso dela super bem. Mas não era momento dela, naquele momento ali não era propício pra ela estar dentro de um laboratório trabalhando com a morte. Ela tinha acabado de perder alguém. É, tem que amparar. Exatamente. Vamos lá, pra gente já caminhar pro... Eu não sei nem que horas são que o meu relógio parou. Nossa. Que horas são, Antony? Tá, ainda temos 30 minutinhos. Vai passar muito rápido, né? Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Não, não, não. Eu tô tão cansado, eu quero ficar aqui. Até as 18 a gente tá tranquilo, né, Antony? Aliás, hoje começa de novo o Cast Show. Um querido amigo, cliente aqui nosso no estúdio RFN Audiovisual. E hoje ele recomeça, tá na segunda temporada dele. Ai, que toque. Vai começar logo depois do meu aqui. Mas é gravado dele, né? Mas acessem Cast Show 360 no YouTube. Um trabalho bem legal do Bruno. Achei que vai atrapalhar, né? Dá aqui pra mim. Não, eu deixei, eu deixei. Agora vamos lá. Porque eu não vi os instrumentos ainda. E as urnas. Eu chego lá, tem urna aqui, Raul. Não é urna? As urnas. Raul, não é urna? É, não, gente. Tá pesada a urna. Tá pesada, né? Raul, até bem legal. Eu falei, fiz questão de trazer eles. Por quê? Por conta de dentro do nosso raio-x. Profissionais, ó. Velhos de guerra. Chamando isso de ferramenta, tá? Nós não usamos ferramentas, gente. Por favor. É instrumento. Nós usamos instrumentos. Estamos falando de uma pessoa, né? Está sem vida, mas é uma pessoa. Tem uma história. E aí, eu trouxe alguns pra você. São estranhos, né? Você viu, Raul, olhando assim, tentando deduzir o que é. Não, eu imagino que seja, mas já ia abrir. Segura aberto, né? Pra segurar algo aberto. Fecha e segura aberto. Fecha e abre, exatamente. Coloca em algum lugar assim e abre e fica aberto. Exatamente. E aí, ó, viu? Coloca numa incisão. Faz uma incisão como femoral, por exemplo. Onde é que a gente tem dois acessos pra se fazer o procedimento de estenato praxia. Ou acesso pela artéria carótida. Existem outros, mas os mais comumente usados. Acesso pela artéria carótida e acesso pela artéria femoral. Tá? Então, nós temos dois acessos onde a gente vai olhar o corpo, vai analisar. É um corpo cianótico? Cianótico é quando o corpo está com o rosto arrocheado. Principalmente os infartados, né? Ficam bastante. É um corpo cianótico? Vamos fazer pela carótida? Vamos fazer pela femoral? Isso, tecnicamente, eu explico aos meus alunos qual a vantagem de cada uma, né? Quando está cianótico, a gente faz pela carótida. Por quê? Eu tenho a veia jugular, que tem um calibre maior e me propicia uma drenagem mais satisfatória do sangue. Não tem pra onde correr, Raul. O sangue é substituído por um fluido. Entendi. Então, pessoal, mas a estenato praxia... Por isso que cadomblessistas evitam, né? Judeus, muçulmanos, não passam pelo procedimento de estenato praxia, tá? Não passam, a não ser que vai ter que viajar. Se tiver que viajar, vai ter que embarcar. Porque drena o sangue, entra um produto no lugar e essas religiões não aceitam, não querem isso. É porque o sangue é a força vital. Interessante. O sangue pro candomblé, por exemplo, é a força vital, é a vitalidade daquela pessoa, daquele corpo. Entre outras coisas que eu não entendo muito do candomblé. Mas vai mais por essa linha. Então, só quando precisa, a gente já falou sobre isso, é bom frisar. Quando precisa, a gente chega pra família e fala, olha, não tem jeito. Ou vocês fazem o procedimento de estenato ou não vai poder viajar. Porque pra viajar, precisa de um documento chamado ata de embalsamamento. Se não tiver feito o procedimento, não vai ter esse documento. Pra cremar também, faz o mesmo procedimento? Depende. E ao invés de você botar crema? Se for ter um velório longo, pode fazer tanato. Muita gente pensa assim, eu quero cremação porque eu não quero tanato. Mas muitas pessoas falecem em São Paulo, viajam pra Bahia, passam pela tanato, viajam pra Bahia. E lá na Bahia, eles vão ser cremados. Então, depende muito. Mas pra cremar, não precisaria passar pelo processo? Geralmente, se o corpo não tiver em estado avançado. Se não tiver extravasamento de líquido. Você já foi em algum velório? Já viu um cadáver soltando algum líquido pelo nariz, pela boca? Não observa muito. Nunca observou? Acho que o pessoal em casa deve ter observado. Que a gente chama de extravasamento de líquidos corpóreos. Esse extravasamento coloca a vida das pessoas. A saúde de quem está exposto ali naquele local. Principalmente quem tem contato com esse líquido. Por isso a gente evita o beijar, né? Muita gente pergunta, pode beijar o cadáver? Pode? A gente evita um pouco por conta disso. Por isso tem um véu em cima também? O véu a gente pode falar dessa cultura do véu. Mas o véu a família tira pra beijar, né? Tira pra fazer carinho. O véu é mais por conta da própria fauna cadavérica, né? As moscas, os mosquitinhos. Porque antigamente a gente via uma pessoa sem o véu. Aí você via, ficava acompanhando no velório ali aquele mosquitinho entrando no nariz. E entra pra cá, entra pra lá. Porque sempre atrai, né? O odor dos gases atrai. Principalmente se não passar pelo procedimento. Você perguntou se eu já observei em algum cadáver, em algum velório, enfim. Eu, cada vez que eu converso com você ou que eu toco nesses assuntos, é estranho pra mim. Porque eu nunca fui muito, nunca curti muito estar em velório. E isso foi um problema até mesmo quando meu pai faleceu. Que eu conversando aqui com o Tiago de Souza, que falamos sobre o turismo em cemitérios, etc. Ele colocou um ponto aqui muito interessante. Foi na entrevista com ele, né, Antony, que eu falei. Que faltou o meu tempo pra velar. E é a importância de velar mesmo os nossos entes queridos, né? De olhar. Ter o tempo de olhar, entender, aceitar que aquela pessoa está morta e você está vendo. Parece que não. A gente foge disso, né? Eu, pelo menos, eu fujo disso. Eu não quero ficar vendo. Eu quero lembrar daquela pessoa. Aquele ensinamento pra... Mas é um processo do luto que teria que passar, né? Tem que passar. É, e eu não tinha parado pra pensar dessa maneira. O que me dói tanto, porque... E você também, né? Que teve uma história com relação ao seu pai. Que, assim, essa necessidade que se a gente não supre ela, fica um buraco mesmo, né? Ah, é um buraco que é difícil preencher, né? Por que que o padre... Eu tenho um amigo, o Padre Nelo, maravilhoso. Por que que ele falou pra mim o seguinte? Ele me aconselhou dentro... Em uma live. Nossa, eu chorava. Assim, chorar pra mim não é nada sacrificante, né? É, ele falou pra mim numa live, que ele subiu na minha live e falou... Josiane, posso te aconselhar uma coisa? Faz uma sepultura pro seu pai. E eu vou construir. Ah, você comentou, é verdade. Achei que você comentou esses dias também, em outro programa. Eu falei, eu vou construir. Porque eu preciso chorar essa morte, não? É, eu acho. Enquanto eu não tiver um local pra eu ir, pra falar assim, botar uma foto minha e dele, né? Botar lá a foto que tanto mexeu comigo na nossa história. Que foi uma foto onde ele escreveu que eu chorava porque eu sentia a multidão. E ele chorava porque ele se sentia só. Então, eu preciso fazer algo pra ter um... Não, vou lá no meu pai. Eu quero conversar com o meu pai. Eu não aguento mais falar com o meu pai pelo tanatofone. Pois é. Acho que meu tanatofone aguenta mais me escutar. Pois é. Eu preciso... Pra mim já não tá suprindo, né? Pra mim já tem que ser ali uma coisa real mesmo, uma coisa palpável, sabe? Faça, então. Vou sim, vou fazer sim. E o padre até falou pra mim, beijo do Padre Nelo, que falou pra mim que vai lá fazer a inauguração... Não é inauguração, né? Mas eu entendi o que você quer dizer. A despedida, vai. Vai fazer uma missa, é todo um trabalho lá. Vai ficar legal. Vai ficar bom pra mim que eu vou poder ir lá. Vai ficar mais perto de mim também. Boa. Muito bom. Muito bom.